E aí gente, hoje é 27 de 5 de 2023, olha como é que tá aqui, passar uma olhada aqui no Rio e o Banabuí no Poço da Pedra, bastante água ainda, e a sangria do pato, água limpa muito bonita ainda aqui, bom de tomar banho agora, no Rio Banabuí no Poço da Pedra, faz uma olhada E aí gente, hoje é 27 de 5, vou levantar, é isso aí mesmo, olha aí, olha aí, olha aí 4 horas da tarde aqui já, é legal ainda aí 4 horas da tarde aqui já passando agora ali, o que tem que é uma rádio passando ali, é isso mesmo, vai tá bom tomar banho 5 horas da semana, casa vem aqui com a chama, vem bater assim, ainda é a venda para Banabuí ainda, com açude Banabuí 5 horas da tarde, é a venda aí, de boa, é isso aí mesmo, e a viaturazinho ó, aqui nós estamos partindo daqui para o horizonte, cerca de 202 quilômetros 5 horas da tarde, é isso aí mesmo, vai tá apaixonado é nisso, e fomos, 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 fomos fomos, fomos